A implantação de uma unidade de tratamento oncológico em São Miguel do Oeste repercutiu em plenário pelo deputado padre Pedro do PT. Segundo ele, dados da Secretaria de Saúde apontam que a cada ano 900 casos de câncer são contabilizados na região do extremo oeste do estado. Com isso, muitas famílias precisam percorrer distâncias de até 250 quilômetros para o tratamento em Chapecó, até agora o único disponível na região. Chapecó, pelas condições de um atendimento regionalizado, existe uma superlotação. Portanto, é nesse espírito que o tratamento oncológico na unidade do hospital regional em São Miguel do Oeste é extremamente necessário, que certamente isso aliviará muito a dor, o sofrimento e as dificuldades daquelas pessoas de enfrentarem o tratamento. A suinocultura também foi destaque durante a sessão. O setor que passava por forte crise na produção em 2016 foi atendido pelo governo do estado, que editou um decreto reduzindo em 50% a base de cálculo do ICMS na venda de suínos vivos a partir de Santa Catarina, reduzindo de 12% para 6%. A medida venceu no último dia 30 de abril. Nesse período, o estado do Rio Grande do Sul aprovou lei fixando em 6% o ICMS na comercialização dos suínos vivos daquele estado. Agora, produtores e deputados catarinenses pressionam o executivo a reeditar o decreto com a redução do ICMS aqui para manter a competitividade dos produtores em Santa Catarina. O deputado Natalino Lázari, do PR, presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural, apresentou indicação ao governo do estado solicitando a reedição do decreto. O termo é subscrito pelos demais deputados membros da comissão e tem o apoio da frente parlamentar em defesa da suinocultura. Nós não queremos que a líquida seja maior ou menor, nós queremos que ela seja igualitária. Caso contrário, como já disse, nós perdemos a competitividade. Ainda durante a sessão, as condições desfavoráveis das rodovias do estado, em especial da região sul, foram ressaltadas pelo deputado João Amin, do PP. O parlamentar, que é presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, solicitou a melhoria das rodovias, destacando o SC390, que liga os municípios de Orleães e Lauro Miller. Alguns desmoronamentos já ocorreram no início do ano, agora em março de 2014, em 2016. Acaba atrapalhando a comunidade que precisa se deslocar, e não só os cidadãos também, como a economia local é prejudicada, já que aquela SC precisa de uma revitalização por completo. Ainda não, não só os cidadãos também, como a economia local é o que 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 a economia local. Ainda não, não só os cidadãos também, como a economia local é o que 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 a economia local.